Quem deseja conquistar uma vaga em uma universidade, principalmente as públicas, a gente sabe que precisa realmente estudar e muito. Em Rio Preto, os cursinhos preparatórios para o vestibular estão com vagas abertas. E o melhor, viu pessoal, com aulas de graça. Jéssica e Bruna já estão prontas para as aulas, mas este ano elas vão passar de alunas para professoras. É que as duas resolveram se unir a um grupo para dar aulas num cursinho preparatório em Rio Preto. A gente resolveu tentar e aí a gente se uniu com mais de 20 pessoas, a gente tem um pouquinho mais de 20 pessoas atualmente, e sentou para sistematizar esse cursinho, né? Fomos atrás de uma escola, conversamos com a direção, conseguimos o espaço e hoje a gente está aqui, tentando colocar em prática um sonho antigo. As aulas são totalmente de graça e inicialmente as vagas estarão disponíveis para alunos de escolas públicas da região norte da cidade. Serão 40 vagas no total. As aulas vão ser ministradas nesta escola no bairro Solo Sagrado todos os sábados. A ideia é trabalhar focado no Enem, que é uma prova que surge mesmo para esses alunos da escola pública e que dá possibilidade para esses alunos ingressarem em universidades federais e também nas universidades particulares, nas faculdades particulares por meio de bolsas. Para o diretor da escola, o cursinho gratuito é uma maneira de dar oportunidade para quem não tem condições de pagar pelo estudo. Você consegue, através dessas iniciativas, tentar quebrar um pouco essa injustiça que é a disputa por uma vaga no vestibular, no qual os alunos que têm acesso à escola particular, a cursinho, acabam tendo mais chances de passar do que os alunos da periferia. São tantas matérias, tantos pontos a serem estudados, que muitas vezes só a biblioteca não é suficiente. Por isso, os cursinhos preparatórios são fundamentais para quem quer passar no vestibular. Josiane é coordenadora de um desses cursos que são ministrados na Unesp em Rio Preto. São três cursos diferentes, totalmente de graça. O material também é gratuito, fornecido pelo Unesp e por nós, professores, também. Tem fora apostilado de conteúdo, também aplicando simulado, tudo por conta dos cursinhos. Leonardo e Matheus são prova de que os cursinhos são fundamentais para quem quer ter um bom resultado nas provas. Os dois estudaram em colégios públicos e só conseguiram passar porque fizeram cursos pré-vestibulares. Eu não tive um ensino médio de qualidade, sabe, assim, tanta qualidade. Aqui eu consegui fazer tudo, eu aprendi tudo que eu tinha. Eu estava aqui dentro da biblioteca, prestei o Enem, prestei o vestibular da Unesp, passei em ambos, passei no UFSCar pelo Enem. E aqui em Rio Preto, estou fazendo licenciatura em letras, o curso que eu queria, onde eu me encontrei. Que bom, a gente fica bastante feliz em ter essas opções gratuitas. O primeiro cursinho que nós mostramos é o cursinho popular Carolina Maria de Jesus, que tem inscrição aberta até o dia 20 de fevereiro. Telefone para informações é o 17991912983. Já os cursinhos que têm parceria com a Unesp, as inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. Os interessados podem ir pessoalmente até a Rua Cristóvão Colombo, número 2265, no bairro Jardim Nazaré, em Rio Preto. Aproveite que é de graça.